E aí E aí E aí Deixa eu ligar E aí E aí Um beijo Eu sou um que eu não tenho Agora eu vou pensar com bolas agudas Uh Agora a merda rola Seu amor Me peralhou Seu amor Qual é o motivo Então eu te amo Perdoa, fui eu, não me foi Senhora Sempre fui perdendo a chance de primeiro O coração A luz bebedeira A luz Seu amor A luz A luz É a luz Eu não sei Eu não sei É a luz Transcrição e Legendas por Quintana Mugetria E pinto na pinto na Tô a gente da lá, que eu vou arreglar o seu Seu amor, me perdoe Seu amor, me perdoe Seu amor, me perdoe No canto, no canto Me perdoe, no canto Seu amor, me perdoe Seu amor, me perdoe Seu amor, me perdoe No canto, no canto Me perdoe, no canto Seu amor, me perdoe Seu amor, me perdoe Seu amor, me perdoe No canto Me perdoe, no canto Me perdoe, no canto Monta-me ver Não é comer se... No canto, no canto Que me dá prazer Eu sei que um ano sempre te peço Eu sou bem-vindo Não é preciso da batida Querendo se envolver Estilo diferente Repente te dar Assim eu não sempre te peço Envolvecer Passo de ver Não é pessoal não Virando sua mente Calma o corpo sensual Meio domingo e te ver O bem e não Tudo diferente Eu não me tiro nem bom não É pessoal não É pessoal não Virando sua mente Calma o corpo sensual Meio domingo e te ver Não tem mal Tudo diferente Não perdi o informe É pessoal não Ai, não vai Vem com o chefe, vem Toma o chefe Sim, bora Um, dois, três, go Um, dois, três, go Tchau O que é isso? 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 O que é isso?